E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo de hoje, estamos trazendo aqui três ovelhas que estão disponíveis para a venda, beleza? Um reprodutor e duas ovelhas que fica em Palafonso, na Bahia. Se você estiver interessado está aí aparecendo o contato do vendedor entre em contato aí com ele, beleza? Se você puder ir buscar, ou for daí de perto. E você também que estiver animais aí para vender, quiser anunciar aqui no canal, você vai entrar em contato, beleza? Lembrando que a gente não cobra nada dos criadores pequenos, a gente não cobra nada e se você tiver terra, ovelha porco, galinha, cavalo, gado, o que você tiver aí e quiser anunciar é só mandar um vídeo aí para a gente que a gente está anunciando, beleza? Essa semana aqui vai sair alguns vídeos nesse nozento de semana vai sair mais ou menos aí uns 4 ou 5 vídeos, fazendo mais de uns inscritos. Acaba demorando um pouco, por quê? Porque quanto mais a informação você der no vídeo, mais rápido você postar desse vídeo, beleza? Muitos vídeos ali, não vamos dizer, não precisa nem gravar nada, já posta direto. Mas quando é aquele que eu tenho que ter informação aí demora mais um pouco, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, vai ficar aí o vídeo das ovelhas lembrando que são 3 ovelhas um macho e duas fêmeas o valor de pedido que ele está pedindo está pedindo a 700 reais em cada uma aí se der para você fazer negócio entra aí em contato com ele, beleza? Se você se interessar vai ficar o vídeo agora no finalzinho aqui e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.